Karate dos Homens Peixes, Yaniname! Karate dos Homens Peixes, Samerata Shote! Essa garota é nossa refém agora! Ih, rapaz! É muita! Muita? Sou a Brulê, sou do bando da Big Mom! E esse aí do lado? Eu sou filho da Charlotte Lin Lin, a Big Mom, ouve! E também quero fazer parte dessa parada! Quer dizer então que você também é fã da outra? É, Trafalgar! Claro que não, eu só acompanhei O Bepo Me perdoe Ela é mesmo muito mais forte do que prevíamos Sobreestimamos muito essa garota Mamá, mamá, mamá! Ela tem mais do que só força, ela é filha do ruivo Ela tem que vir pra mim agora E aqueles nojentos do chapéu de palha iam ficar fulos da vida Vai ser a maior lambeção, Peruri Eu gostei de você, viu? Temos que atacar no mesmo local E ao mesmo tempo que no mundo das canções Essa menina É a minha filha Ela é uma pessoa importante da minha família Se vocês insistirem em tomá-la de mim É bom estarem prontos pra morrer!